Olá pessoal, como vocês estão? Então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos estudos dessa terceira unidade do segundo bemestre e aí a gente vai continuar os nossos estudos gramaticais hoje, a gente vai retomar um pouco de gramática e a gente vai iniciar essa parte dessa unidade. Essa unidade ela traz um tópico gramatical que ele é bem extenso, ele é bem chatinho e traz de uma maneira assim, tudo de uma vez, então eu achei melhor para vocês desmembrar esse tema em duas partes, porque aí fica mais fácil para vocês absorverem o conteúdo, entenderem melhor, a gente ir com calma e não passar tudo de uma vez, porque senão pode gerar muitas dúvidas, vocês podem confundir muito, certo? Então, nesse primeiro vídeo de gramática, a gente vai ver metade desse tópico, vamos praticar, vamos tirar todas as dúvidas e depois eu vou gravar outro vídeo com a segunda parte desse conteúdo, certo? Então eu vou aqui compartilhar a minha tela para vocês acompanharem o material e a explicação que eu preparei para vocês, vamos lá aqui... Então, zero conditional e first conditional. Então, esse assunto das condicionais, a gente vai estudar todas as condicionais presentes na língua inglesa e são quatro, então eu dividi em duas partes, a gente vai ver duas hoje e posteriormente a gente vê as outras duas. condicionais, mas o que são condicionais? A gente já viu lá no primeiro bimestre algumas conjunções, lembra que inclusive vimos as conjunções de condição e a gente sabe que para ter uma condição, em algumas situações quando a gente tem uma frase condicional, a gente precisa de uma condição para algo acontecer. Mas existem vários tipos de condição e é isso que a gente vai estudar nessa aula, nesse tópico, certo? A gente vai estudar as duas primeiras condicionais, que é a zero conditional e a first conditional, a zero e a primeira. É a zero, a primeira, a segunda e a terceira condicional, é o todo, então hoje a gente vai ver só as duas, essas duas primeiras. Vamos lá. Conditionals. Conditionals são frases condicionais que são usadas para especular sobre o que poderia acontecer ou o que poderia ter acontecido e o que desejamos que aconteça, então essa aí é a definição do que são frases condicionais, certo? Então quando a gente fala em condição, a gente sempre pensa no se, se tal coisa acontecer, se eu fosse isso, se eu for isso, se isso não tivesse acontecido, então essa é a chave da condicional, é o se, é a conjunção se, que se caracteriza pela palavra if, em inglês, if. A gente viu isso lá no primeiro bimestre, que a conjunção condicional é a if. Então vamos lá. A primeira, zero conditional. Esse tipo de condição, de condicional, é usado quando o tempo referido é o agora ou sempre e a situação, ela é real ou possível. Ah, professora, eu não entendi. Quando a gente tiver um exemplo, você vai entender melhor. Mas ela é uma condicional que fala de algo, uma situação atual, algo que está se passando no momento, sempre, ou algo que é uma rotina, algo que se repete com uma certa frequência, certo? E ela é uma condição possível, ela é algo real, ela é algo que é, algo que pode acontecer, certo? Não é algo assim muito abstrato, nem muito surreal, certo? Vamos ver aqui. Então a gente tem a seguinte estrutura. A gente tem primeiro if, que é o se, é a condição. Depois a gente tem o simple present, um verbo com o simple present. E depois temos o resultado também no simple present. Então a gente divide essas frases condicionais em duas partes. A gente tem a condição e a consequência. Então a condição vai ser, nessa zero condicional, ela vai ser sempre o if e o primeiro verbo do presente, certo? E a main clause, que é a principal, que é a consequência, ela vai ser sempre o resto, vai ser sempre o segundo presente. Vamos ver aqui um exemplo que aí vocês vão entender. Se você ferver água a 100 graus, ela ferve. Então a gente tá falando aí de algo que é real, porque acontece mesmo, isso é um fato, é verídico, é uma verdade absoluta, não tem como mudar isso, não tem a possibilidade de você ferver, de você botar água pra esquentar e chegar a 100 graus e ela não ferver, certo? É algo que é real, é uma condição real, ela é possível, certo? Então aqui a gente vai ver. If you hit water 200 degrees, é a condição. Tudo isso que vem antes da vírgula, aqui, é a condição. E aqui é a frase principal. It boils é a consequência, certo? Sempre vai ser assim? Sim. Toda vez, uma vai ser separada da outra por vírgula, mas nem sempre vai estar nessa ordem. Às vezes pode acontecer da consequência vir primeiro e a condição aparecer depois na frase. Mas o que vocês precisam lembrar é, onde tem o if é a condição. Pronto. Não tem possibilidade de ter condição sem if, ok? Então, muito tranquilo isso aí. Então aqui, a gente tem, ó, if you heat water, se você, heat tá no presente, o verbo aquecer, certo? E se você aquecer a água a 100 graus, heat boils, ó, que boils também está no presente, só que tem esse S aqui que complementa esse sujeito. A gente vai dar uma revisadazinha no Simple Present ali já no final da aula, pra vocês lembrarem isso, tá bom? Vamos pra próxima. First conditional é a primeira condicional. Essa condicional, ela é usada para se referir ao presente ou futuro, onde a situação é real. No outro, a gente tinha presente, só presente, aqui ela tem presente ou futuro de uma situação real. Então, ó, aqui, ó, já mudou a estrutura. Aqui eu tenho o if, o Simple Present e o Simple Future, tá? Depois, if clause condition e aqui consequence. Vamos ver o exemplo. If it rains, we will stay home. Se chover, vamos ficar em casa, ficaremos em casa. Então, a gente tem essa diferença aí, ó. Aqui, if it rains, esse verbo tá no presente. We will stay home. We'll, futuro. Então, a gente, ficaremos em casa. Vamos ficar em casa, ok? E aqui, eu coloquei uma breve revisãozinha para refrescar a memória de vocês sobre esses tempos verbais. Aqui tá Simple Present, Simple Past. O Simple Past a gente vai usar depois, mas é bom que vocês já vão relembrando. Então, aqui, esse quadrinho, ele tem a estrutura afirmativa, negativa e interrogativa. Lembre-se que no Simple Present a gente tem sempre o verbo, na afirmativa, o sujeito e o verbo. Só que quando a gente tem he, she ou it, a gente acrescenta s no final do verbo, tá? E aí, na negativa, a gente tem do not ou does not. Lembrando, isso é só uma revisão bem rápida. Eu não vou me ater a esse conteúdo porque esse é conteúdo de sétimo ano. Sétimo ano mesmo, nem oitavo, é sétimo ano. Então, a gente não pode perder tanto tempo revisando assim. Se vocês tiverem muita dificuldade em lembrar esses tempos verbais, aí eu vejo o que eu posso fazer para tentar dar uma reforçada aí nesse conteúdo, mas isso é conteúdo de sétimo ano, tá bom? Aqui nas perguntas, yes or no questions, do you ou does he, beleza? E essas aqui são as information questions, a gente não vai usar muito. Aqui, Simple Past of Other Verbs. A gente tem o verbo comer, que é esse verbo eat no passado. Aí a gente tem Simple Present do verbo to be. I am, you are, he is, certo? E aqui, Simple Past of Verb to be. A gente tem o verbo to be no passado. I was, she was. No próximo vídeo eu trago outra revisão, assim, outro quadrinho desse para relembrar um pouquinho os outros tempos verbais, o futuro, por exemplo, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, em relação a isso, vocês tiverem isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Eu vou deixar uma atividade para vocês, então eu quero que você pegue o seu livro. Não, na verdade, não. Eu vou passar uma atividade no... Me atrapalhei um pouquinho. Eu vou passar uma atividade no caderno, vocês vão responder. E na próxima, na próxima, acho que, de chamada, amanhã, na sexta-feira, eu vou corrigir e tirar todas as dúvidas de vocês em relação a isso, beleza? Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo no privado. Bye, bye. See you next class.